Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da rede municipal de Feira de Santana e vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto e está cortado curto atualmente, eu uso um óculos de armação azul escura, hoje eu estou vestindo uma camisa roxa e por cima dessa camisa um jaleco branco. Eu não uso barba e atrás de mim aqui tem o painel com a logomarca da prefeitura e do caminhos da educação, certo? O tema de hoje é a química por trás das drogas. Na verdade a gente vai definir o que é a droga e a gente vai falar um pouquinho sobre como ela age no nosso sistema. Elas, são vários tipos de drogas. Para começo de conversa, vamos definir o que é uma substância ativa. Quando uma substância química, ela sendo natural ou produzida em laboratório, ela exerce uma alteração, ela funciona de certa forma, ela altera a forma como o organismo trabalha, ou também ela pode causar a morte, a diminuição de organismos patogênicos, patogênico é que causa uma doença. Ela é chamada de substância ativa e dentre as substâncias ativas, a gente tem os remédios e os medicamentos. Apesar de ter outras categorias, mas vamos falar aqui especificamente de remédio e medicamento. A gente usa muito esses termos, remédio, medicamento, no dia a dia, mas tem uma diferença, sabia? O remédio, ele é uma substância ativa que ela vai simplesmente melhorar, reduzir um sintoma, tratar um sintoma que você esteja sentindo. Já o medicamento, os medicamentos, eles vão ter uma série de outras possibilidades. Elas vão alterar a função do corpo, alterar o funcionamento do nosso sistema, da fisiologia do nosso corpo, não só para tratar os sintomas de uma doença, mas também pode ser para prevenir, pode ser para sedar uma pessoa para ela dormir, para fazer uma cirurgia, pode ser, enfim, para várias questões. Então, veja que o remédio, ele é um tipo de medicamento, né? Mas a gente não está falando de remédio, de medicamento, a gente está falando aqui de drogas. Mas, veja só, substâncias ativas são drogas. Tanto que farmácias, muitas farmácias têm drogaria, drogaria fulana de tal. Por quê? Drogaria é um lugar que vende drogas. Se você toma aquele remédio para dor de cabeça, é uma droga. Tenha isso em mente, certo? Muitas dessas drogas, e tem alguns lugares, alguns autores que até definem dessa forma o que é uma droga, elas podem causar dependência. Então, ela altera o funcionamento do seu corpo, do seu organismo, de uma forma que o organismo precisa daquela substância. Se a pessoa não consome aquela substância, o organismo reclama, ele fica em abstinência, ele dá dor de cabeça, dá tontura, dá fraqueza e várias outras possibilidades. Então, assim, para começo de conversa, remédios, medicamentos, são drogas. Não só remédios e medicamentos, mas algumas outras substâncias, e a gente vai falar de uma delas daqui a pouco, que estão no dia a dia e que a gente usa, as pessoas usam, a sociedade usa, e está tudo bem. A sociedade aceita o uso dessas drogas. Existem drogas que estão já no conhecimento tradicional. As pessoas já usam essas drogas há muito tempo. As comunidades tradicionais, os índios, os povos originários, a nossa avó, né? Vó já fala, vá tomar um chá de não sei o que lá. Então, essas substâncias, essas formas de usar substâncias que estão no conhecimento tradicional, são drogas. Se você toma um chá para melhorar dor de estômago, é uma droga. Se você toma um chá para acalmar, para ficar calminho, é uma droga. Drogas são substâncias ativas. Bota isso na sua cabeça. E aí, o conhecimento tradicional, ele já traz uma infinidade de substâncias que já está ali no conhecimento, já vai passando de pai para filho, né? Naquela comunidade, naquela civilização. O que as farmácias, as indústrias farmacêuticas, elas fazem é buscar nesse conhecimento tradicional, buscar na mata atlântica, buscar na caatinga, buscar nos oceanos, nos ecossistemas naturais, no saber dos povos tradicionais. A indústria farmacêutica, ela vai buscar essas substâncias. Então, por exemplo, tem uma tribo indígena que ela usa um chá para dor de cabeça. Aí, a indústria farmacêutica fala, opa, dá para eu ganhar dinheiro aí, hein? Aí, ela vai lá, ela vai investigar qual é a planta, a raiz, a semente que aquela comunidade está usando. Se ela descobre, isola a substância e assina a patente, que é o direito de usar e comercializar essa substância e de produzir, essa empresa vai ganhar muito dinheiro, né? Então, assim, por um lado, é bom que produz uma determinada substância em escala industrial e aí você facilita o acesso de pessoas que precisem daquela substância. Por outro lado, é ruim porque essa renda, ela vai concentrar na mão de um grande produtor, né? De uma grande empresa. Enquanto aquela comunidade tradicional que usava já aquela erva, não ganhou nada com isso. Então, assim, é uma questão relativamente polêmica. A questão das patentes, né? Não se enganem, não. Nosso país tem uma mega biodiversidade. A gente fala muito da Amazônia, que é realmente um ponto de mega diversidade. Muitas espécies, milhares de espécies diferentes. Mas a gente tem vários ecossistemas diferentes aqui, tá? A Caatinga, né? Nosso bioma que está aqui próximo da gente. Ela tem muitos animais e plantas que são endêmicos. Eles só existem aqui. O Cerrado, a mesma coisa. Mata Atlântica, nossa. Pantanal. Então, o Brasil é um país muito mega diverso. E tem muitas empresas, muitos países de olho no nosso território. Então, é bom a gente ficar ligado nisso aí, viu? Vocês como estudantes, prestem atenção. Eu separei aqui quatro manchetes pra gente ler juntos. Bora lá? Sabia que o medicamento Captopril é feito do veneno de cobra? Então, esse medicamento Captopril, quem tem aí parentes, vovó, pai, mãe, tio, com pressão alta, já deve ter ouvido falar desse medicamento. Ele é extraído do veneno da jararaca brasileira, né? Então, olha só. Um animal, uma substância que é venenosa, né? Que vai matar as suas presas, que pode matar o ser humano. Mas se você isola parte da substância ali do veneno, ele é um medicamento. Foi patenteado e a empresa que patenteou o Captopril, né? Essa substância, ela ganha bilhões aí de dólares, né? Enquanto isso poderia estar sendo convertido pra o nosso país. Mas tá indo pro capital estrangeiro. Essa é a parte ruim. A parte boa é que essa substância agora ela tá mais acessível. Pessoas que tinham pressão alta antigamente, talvez elas não tivessem esse controle da pressão alta. E hoje tem um pouquinho mais de controle. Então, vocês aí, como seres pensantes também, né? Pesem. Será que vale a pena? Não sei. Outra manchete. Pesquisa e investiga o potencial do Mastruz como fitomedicamento para o uso contra a Covid-19. Presta atenção, pelo amor de Deus. Eu não estou afirmando que o Mastruz é tratamento para a Covid-19. O que a gente tá lendo nessa manchete aqui é que existiram pesquisas, estão existindo pesquisas investigando se o Mastruz tem algum potencial como tratamento, tá? A gente não tem isso como certo ainda. Então, não vá sair comendo Mastruz aí, louco, adoidado, não. Porque não é garantia de nada, né? O chá do Mastruz pode ser que alivie os sintomas. Não sabemos se é, né? Então, do jeito que as informações correm por aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, eita, meu Deus, vai sair gente agora comendo Mastruz todo dia na salada. Não é bem assim, não, viu? O Mastruz, em excesso, ele pode ser tóxico. Então, não façam isso. Deixa sair os estudos para a gente ver como é o melhor uso. Enzima descoberta na Amazônia pode triplicar a produção de etanol. Então, etanol é álcool, né? Olha só, influência lá na indústria. Perda de biodiversidade ameaça acesso a medicamentos. Galera, é o que eu falei. Nosso país é mega diverso. E a gente está, historicamente, destruindo nossos biomas. Então, se você desmata uma área da Amazônia ou da Caatinga, e só existia uma determinada espécie de planta naquela área, você acabou com a planta. Extinguiu a planta. Nunca mais ninguém vai saber que aquela planta tinha o potencial de curar uma doença grave. Bom, já definimos o que é uma droga, né? São substâncias ativas. Já vimos que elas são encontradas na natureza e a indústria, a ciência, só vai lá e isola essa droga e descobre qual é o potencial dela. E agora, preste atenção nesses dois termos. Lícito é algo que é legal. Algo que é permitido pela lei de um país, de um estado, de um município. Então, lícito é algo legal. Algo que você pode fazer, algo que você pode consumir sem medo, sem nenhum problema. Sem nenhum problema vírgula. Sem nenhum problema em relação à lei. E tem drogas que são ilícitas. Ilícito é algo proibido. Fora da lei. Quem é que define... Opa! Quem é que define se algo é lícito ou ilícito os nossos poderes, né? Legislativo, principalmente, porque ele vai redigir as leis e o executivo e o judiciário eles vão colocar as leis em prática e julgar a boa aplicação dessas leis. Então, quem coloca isso como lícito ou ilícito é o estado. São os nossos representantes do estado. Certo? E aí, eu trouxe aqui uma pequena... Um pequeno resumo de quais são as drogas lícitas e quais são as drogas ilícitas. Então, as drogas chamadas lícitas, como eu falei pra vocês mais cedo, elas podem ser vendidas nas farmácias. Se toda substância que gera uma mudança no organismo é uma droga, então, os medicamentos da farmácia são lícitos numa casa de produtos naturais. Você compra folhas, raízes, sementes que vão se tornar chás, que vão se tornar infusões, xaropes. E se isso traz alguma mudança no seu corpo, é uma droga, é uma substância ativa, certo? Agora, aqui, tem duas categorias de drogas lícitas que a gente tem que ter muita atenção. Porque o álcool, por exemplo, as bebidas alcoólicas, elas são permitidas por lei. A única restrição é se você for dirigir. Existe a lei seca, que ela não permite que você beba para dirigir. É a única restrição. No mais, você tem 18 anos, pode utilizar essa droga. E o álcool, ele é uma droga super importante quando a gente fala de violência, quando a gente fala de acidentes de trânsito, de violência doméstica, e também tem estudos até que apontam que o álcool, ele é a verdadeira porta de entrada para outras drogas. A pessoa começa utilizando o álcool, aí vai ali para o tabagismo, depois vai buscar algo mais forte, mais potente, e acaba entrando para outras drogas, certo? Então, o álcool é uma droga lícita, legalizada, permitida, porém, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de álcool. Outra questão são os fumos, né? O cigarro de palha, o fumo de tabaco, que é uma planta que faz o cigarro, comumente o charuto, ele é permitido. Mas a gente já tem centenas e centenas de estudos aí mostrando o potencial destrutivo do fumo, né? Nosso pulmão, ele é preparado para absorver o ar atmosférico, oxigênio e nitrogênio. O gás carbônico até existe na atmosfera, mas uma porcentagem muito baixinha. Quando você queima algo, papel, madeira, qualquer coisa que você queima, você libera gás carbônico, e nosso pulmão não é preparado para absorver gás carbônico. Junto com esse gás carbônico, vem uma série de outras substâncias que vão prejudicar nosso pulmão. Então existe uma associação muito forte entre câncer de pulmão, câncer de garganta, de esôfago com o fumo. No entanto, é uma droga lícita, ela é permitida. Já as ilícitas são aquelas substâncias que produzir e comercializar, vender, é proibido. Então, assim, você não pode culpabilizar quem está usando, mas quem vendeu está errado, legalmente falando, né? E aqui só alguns exemplos. A maconha, o crack, a cocaína, anfetaminas e diversas outras substâncias, inalantes, solventes utilizados como inalantes, enfim, tem uma diversidade enorme de drogas e substâncias que elas são proibidas por lei. Vender essa droga é proibido. Então, se a pessoa está usando, se ela é pega usando, ela não pode ser criminalizada por isso. Mas quem vendeu pra ela está criminalizado perante a lei, certo? Bom, antes da gente continuar falando sobre as drogas, bora dar uma recapitulada sobre os sistemas do nosso corpo. Vocês estão no nono ano, então vocês já viram isso no ano passado, né? Pelo menos no oitavo ano, vocês deram uma olhada aí nos sistemas do corpo humano. Tem o sistema respiratório, que ele vai pegar o gás oxigênio do ar e jogar o gás carbônico fora. Tem o sistema digestório, que tem uma série de órgãos desde a boca até o ânus pra pegar os nossos alimentos, o que a gente come e o que a gente bebe, destruir esses alimentos pra separar os nutrientes. São esses nutrientes que são super importantes pra fazer o nosso corpo funcionar. Tem o sistema circulatório ou o cardiovascular, que tem o coração, o sangue e todos os nossos vasos, veias e artérias. Eles vão distribuir o sangue pelo corpo. E o sangue, gente, é como se fosse as estradas do nosso país. Se uma pessoa produz soja lá no Sudeste, como é que essa soja chega aqui no Nordeste? Através das estradas, os caminhoneiros, né? Tem um papel aí super importante na sociedade brasileira. Pois é, as nossas veias e artérias são como se fossem as estradas. Elas distribuem essas substâncias pelo nosso corpo inteirinho. Tem o sistema músculo-esquelético, que sustenta o nosso corpo, faz a gente se movimentar. Tem o sistema reprodutor, pra gerar novos seres humanos e tantos outros. Mas o meu foco aqui é falar do sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal e os nervos que se espalham por todo o nosso corpo, ele é o que comunica, é o que transmite informações por todo o nosso corpo. Então, os nossos olhos, por exemplo, eles captam aqui uma imagem, mandam essa imagem pro cérebro, e aí o cérebro interpreta a imagem e mandam a resposta pros braços, ou pra boca, pra gente falar, né? E assim por diante. Então, assim, o computador central, digamos assim, o centro de comando do nosso corpo é o sistema nervoso. E o sistema nervoso, olha esse videozinho aqui que interessante, ele funciona através da transmissão de eletricidade. E essa eletricidade, ela só vai passar de uma célula pra outra quando substâncias, ó, tá vendo aqui? Uns grãozinhos, umas bolinhas brancas passando de um neurônio pro outro, essas substâncias são chamadas neurotransmissores. E ela, e uma informação só passa de um neurônio pro outro quando esse neurotransmissor chega lá. Essa passagem de informações, elas vão acontecer numa região chamada de sinapse. A sinapse é esse espaço entre dois neurônios. Tá vendo aqui essa imagem? Tem um neurônio azul, embaixo tem um neurônio amarelo, né? Tá vendo que o neurônio, essa célula cheia de pontinhas, né? Essas pontinhas, elas se encostam, né? A pontinha do azul vai encostar na pontinha do amarelo. Tá vendo aqui essa imagem do lado? Então, é nesse espaço onde os dois neurônios se encostam que vai acontecer a sinapse. Vou soltar o vídeo aqui de novo, ó. Então, substâncias neurotransmissores, elas vão sair do neurônio amarelo, que é esse aqui, e elas vão passar lá pro neurônio azul, que é o neurônio, nesse vídeo, é o da direita. Então, quando essa substância passa aqui, ela tá transmitindo uma informação. É dor, é uma luz muito forte no seu olho, é uma emoção, certo? Então, essas substâncias neurotransmissores são substâncias químicas que vão entrar em contato com moléculas aqui da pontinha do neurônio pra transmitir uma informação. E aí é que tá. Esses neurotransmissores, eles comunicam informações, correto? Só que lembra que a gente viu que a definição de uma droga é uma substância ativa? Pois é. Os neurotransmissores também são substâncias ativas. quando o nosso cérebro ele recebe um determinado neurotransmissor, ele vai ter uma certa mudança no seu comportamento. Então, por exemplo, a adrenalina, que é um hormônio produzido lá nas supra-renais, duas glândulas que tem em cima dos nossos rins, ela chega no cérebro e ela acelera tudo, ela pisa no acelerador. Então, a adrenalina é um hormônio produzido em situações de perigo, em situações de euforia, né? Então, se a pessoa precisa fugir ou lutar contra algo, é a adrenalina que está lá. Se a pessoa está praticando um esporte radical, é a adrenalina que está lá. Só a nível de exemplo, tá? Eu não vou falar sobre todos os neurotransmissores, não, mas tem acetilcolina, noradrenalina, endorfina, serotonina, dopamina, GABA, glutamato, ocitocina e outros, certo? Então, se as substâncias ativas, neurotransmissores, trabalham na sinapse, as drogas, elas também podem interferir na função dos neurotransmissores. Então, são três categorias grandes de drogas. Tem as drogas estimulantes, as drogas depressoras e as drogas perturbadoras. Bora ver mais um pouquinho sobre elas? As drogas estimulantes, de imediato, quando elas entram em contato com as napses do nosso cérebro, elas vão trabalhar bastante com a questão da adrenalina e outros neurotransmissores também. Então, elas vão alterar o funcionamento daquilo ali e de imediato elas vão causar euforia. Então, se tem adrenalina, a pessoa vai ficar super agitada. Tem drogas que deixam a pessoa ligada na tomada. Taquicardia, sabe o que é taquicardia? Taquicardia é quando o nosso coração ele acelera. Sabe quando você fica nervoso, quando você toma um susto e seu coração acelera? Pois é, as drogas estimulantes elas causam isso. A pessoa perde o sono, então ela tá ali tão agitada que ela não consegue dormir e outros tantos efeitos. Tem uma lista enorme aí, se você for pesquisar na internet sobre drogas estimulantes, você vai descobrir muita coisa aí. As drogas depressoras, quando elas entram no nosso cérebro, elas já vão fazer o efeito contrário das estimulantes. Ela vai meio que dar uma desligada no cérebro. O nosso raciocínio, que é o pensamento, ele vai desacelerar. Então a pessoa vai começar a pensar devagar, agir devagar. Ela não consegue focar a atenção. Então, se a pessoa tá prestando atenção numa aula, por exemplo, a atenção dela já tá lá nas nuvens. A pessoa já tá pensando em outra coisa. Dirigir, então, operar máquinas, então, não pode. Sonolência. Então, por exemplo, remédios pra dormir são drogas depressoras do sistema nervoso. Se a pessoa toma um remédio pra dormir, ela está deprimindo o sistema nervoso. Se a pessoa toma um guaraná, sabe aquelas bebidas energéticas que contêm guaraná pra pessoa ficar acesa? Ela tá consumindo um estimulante. A diferença é que essas duas coisas que eu falei agora, o remédio vendido em farmácia e o guaraná, o café, por exemplo, café é uma droga, sabia? Elas são lícitas. Tem outras drogas que vão ter esses efeitos também muito potencializados, que são as ilícitas. Agora, essas aqui, ah, sim, eu não terminei de falar das depressoras, né? Sonolência, os reflexos ficam muito devagar, então, a pessoa demora, assim, de entender o que tá acontecendo. Analgesia, diminuição, da resistência à dor. Então, a pessoa fica meio que anestesiada. Se acontece alguma ferida, alguma pancada com a pessoa, ela meio que não sente, porque a droga depressora do sistema nervoso, ela vai impedir a dor, certo? E, principalmente, a sonolência. Então, a pessoa vai ficar bem sonolenta mesmo. já as drogas perturbadoras, essas aqui, eu não tenho conhecimento de nenhuma que seja lícita. Por quê? Ela vai fazer uma bagunça tão grande naqueles neurotransmissores do cérebro, né? Que vai fazer com que a pessoa, ela tenha alucinações. O que é uma alucinação? É um pensamento, é uma visão, é uma audição de algo que tá fora da realidade. Então, a pessoa começa a ver coisas, ver cores, ouvir sons que não existem. Então, essas drogas perturbadoras, elas fazem uma baguncinha no cérebro considerável e a pessoa começa a ver coisas, né? Bem esquisitas, fora da realidade. Tem duas possibilidades aqui. Se naquele momento a pessoa estiver muito bem com a vida, ela estiver bem feliz, estiver bem animada, pode ser que essas alucinações elas causem prazer, né? A pessoa vai se divertir pra caramba vendo um unicórnio roxo dançando reggae. Ela vai ver isso, vai ficar se divertindo. Porém, se essa pessoa, ela tem uma tendência a pânico, a medo, esse unicórnio roxo dançando reggae pode estar vindo bater nela. Então, a alucinação pode até ser a mesma, mas ter efeitos completamente opostos, né? Então, é bem comum que uma pessoa que use drogas perturbadoras, ela tenha crises de pânico. Ela começa a ficar com um medo tão intenso que ela pode até se machucar no processo, né? Então, a crise de pânico pode acontecer durante uma alucinação. Em outros casos, a pessoa vai ter um prazer exagerado, né? Um prazer, assim, incontrolável. Inclusive, muitas pessoas praticam relações sexuais durante o uso de drogas perturbadoras e vai ter esse prazer potencializado. Mas também pode acontecer diversas outras psicoses, que são alterações bem sérias na noção de realidade. A pessoa perde a noção de realidade, né? A longo prazo, todas essas drogas, elas têm um potencial de causar dependência, né? Por exemplo, a pessoa que toma café todos os dias provavelmente está viciada no café. É uma droga lícita, a gente toma no café da manhã, né? A gente toma, a maioria da população toma diariamente, mas é uma droga, gente, e ela causa dependência. Algumas pessoas, se elas não tomam café, elas vão ter dor de cabeça, enjoo, tontura, da mesma forma que um usuário de drogas mais pesadas, né? O problema dessas drogas, principalmente, às ilícitas, e as ilícitas talvez sejam por conta desses efeitos, né? Bem preocupantes no organismo, é que elas vão causar dependência, elas vão potencializar principalmente as perturbadoras, doenças psiquiátricas, então a pessoa, ela pode já ter uma depressão, mas talvez com o uso dessa substância, essa depressão pode piorar. Calma, não estou condenando totalmente, não, até porque tem vários estudos que mostram que substâncias isoladas, elas podem ajudar no tratamento de algumas doenças, né? No caso, o canabidiol, que é uma substância presente na maconha, tem várias pesquisas que já mostram o potencial terapêutico mesmo dessa substância, né? Então, assim, tem a possibilidade de desenvolver doenças do... psiquiátricas, do sistema psicológico da pessoa. Algumas dessas substâncias, elas vão ser metabolizadas, destruídas no rim e no fígado. Então, isso pode acabar levando à falência renal, à produção de cálculos renais, à hepatites. Eu estou falando do uso a longo prazo, né? Uma pessoa que usou por muito tempo. Perda da capacidade cognitiva. Já tem estudos mostrando que algumas dessas substâncias, elas vão danificar mesmo os nossos neurônios. E o neurônio, que é a célula que produz, que fabrica o nosso cérebro, ela é uma célula que se ela morreu, ela não volta, né? Então, tem estudos nessa linha. Existe a possibilidade de um usuário de drogas recorrente ter perda de capacidade cognitiva. Não consegue pensar mais direito, né? Possível contração de doenças infecciosas. Isso por quê? Se a pessoa está usando uma droga perturbadora e ela está alucinando, ela vai lembrar de usar preservativo? É muito difícil, né? Então, a pessoa pode estar ali numa relação sexual com um parceiro desconhecido e pode estar contraindo uma doença infecciosa sexualmente transmissível. Também, no caso de algumas drogas que são injetáveis, a pessoa precisa injetar mesmo com agulha no braço, essa agulha às vezes é compartilhada. Dez pessoas usam a mesma agulha. E aí? Se a primeira tinha uma infecção, ela pode passar para as outras. E também, por uma questão social, da estrutura da nossa sociedade, é possível que o usuário tenha envolvimento com violência, né? Tanto violência no sentido do tráfico, como também violência doméstica. Então, é possível que aconteça essa sequência, esse evento. Para finalizar, eu separei aqui algumas manchetes para a gente ler juntos. Bora lá? Especialistas debatem a legalização da maconha no Brasil. Existem vários e vários e vários grupos que debatem isso. Diversos países já legalizaram como uso terapêutico ou como uso recreativo, que é a pessoa simplesmente usar para se divertir mesmo. Um dos principais argumentos é que o álcool e o tabagismo são tão prejudiciais quanto, né? Então, tem esse debate aí. Por que a pessoa pode fumar e ela não pode utilizar a maconha? Por que a pessoa pode beber e fazer atrocidades e não usar a maconha? O debate é válido. Eu acho que o debate é válido, a minha opinião. Fiocruz promove debate sobre o uso medicinal da maconha. Tem diversas doenças que já tem provas, né? O canabidiol ele resolve, ele melhora a dor, ele melhora a crise de epilepsia. Então, a gente precisa mesmo como ciência, como sociedade pensante, debater esse investimento aí em pesquisas, essa permissão em alguns níveis, em algumas situações do uso dessa substância. Brasil, essa notícia é dessa semana, saiu um ranking sobre violência e combate ao tráfico, as drogas. E o Brasil tem a pior política de drogas do mundo, segundo esse estudo. Isso por quê? Talvez a gente combata com violência exagerada, né? Talvez muitas pessoas inocentes acabam sofrendo por conta do combate às drogas. A gente tem que parar para refletir sobre isso. A gente não pode fechar os olhos à realidade. A gente ouve muito falar de balas perdidas, mas as balas perdidas geralmente se encontram nas periferias e nos corpos negros, né? Então a gente precisa mesmo conversar sobre isso. Pesquisa mostra que álcool é a porta de entrada para outras drogas, como eu tinha dito mais cedo. A pessoa começa geralmente utilizando álcool e aí vai para outras drogas. O salto das vendas de Rivotril durante a pandemia de coronavírus. O Rivotril é um medicamento super revendido no Brasil e é um medicamento tarja preta. É uma droga pesada e as pessoas usam simplesmente para dormir, né? Então vale o debate, vale a gente refletir sobre o assunto, vale a gente aprender sobre como as drogas funcionam, certo? Semana que vem a gente se encontra novamente com mais um Saberes e Viveres. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.